E aí, fala pessoal, tudo bom com vocês? Gente, mais um vídeo aqui no canal. A gente dei like se vocês acham aí no canal. E a minha avó tá aqui, tá bugado, porque não é pra mim que tá com cor de pele. Tá, mas... Vamos lá. E hoje eu consegui terminar a casa aqui e... Calma aí, eu vou fechar a porta aqui. Vocês não podem ver ainda não. Calma. Eita. Eita. Fechei. Aqui é a casa, ó. Essa casa, eu arrumei ela. Eu fiz tudo de novo ela e bora lá. Lá também tem uma palaquinha ali pra não correr. Tipo, se chegou lá, calma mais lento e... Assim que está, ó. Essa aqui não ficou igual porque é Bloxburg, não é jogo. Tem uns vazinhos ali. Tem isso, tá aqui, né? Que é pra você pensar, pegar o negócio lá e atirar. E como eu falei, pensei em pensar em bater um andar pra cima e um andar pra baixo. Na parte, dois andares pra baixo e um para cima, né? Ó. aqui, ó. Vocês vêem aqui. Aqui é pra colocar a foto da Gwen. Mas se vocês verem aqui, ó. Aqui, tipo, tem um negócio aqui pra você, né? É... A alavanca tá aqui, entendeu? Por isso que tem um negócio aqui. Subindo aqui... Tem aqui, ó. Tem um negocinho de madeira. Você vem... Pum. Ó. Aqui é o negócio. Aqui não tem como passar, né? Mas se eu deixar West... Tipo, se vocês vêm aqui, eu deixo vocês como West e eu não deixo vocês passarem pela porta. Tem aqui... Isso aqui é pra ser um Bears, tá? Só que não tem. Então eu coloquei essa caminha aqui e... Né? Aqui... Aqui é o que eu falei que precisava de mais um andar. Entendeu? Minha casa inteira tá falando quantos? Nossa. Vale a mais. Mas eu vou tentar fazer mais casas. Né? O que é isso daqui? Ah, e eu não mostrei as coisas aqui. Boi. E andando aqui. Boa. Aqui, como que eu falei, não tem. Que é o andar pra hora abaixo. E aqui, ó. Esse 4x aqui é da TV, entendeu? Que eu peguei Game Pass que... 200... 200 Robux. Entendeu? Ih, como aí, como aí, como aí. E aí? Ó, aqui, ó. Ah, uma cozinha. Isso aqui é uma geladeira. Só que, na verdade, tem como vocês contem pela geladeira. Eu acho. Aqui é uma janela. Quase ninguém sabe. Só que no jogo do Roblox não tem como você passar a janela porque essa janela aí é aberta e essa janela e essa porta aqui é fechada. Pelo menos para mim é. Aqui é o andar de baixo. Isso daqui é uma melancia. E isso daqui é que tem um negócio lá que você precisa colocar melancia aqui e você aperta o negócio aqui que cai e cai um negócio. Isso aqui é um poço. Isso aqui é casinha. Entendeu? Ó. Aí aqui é um poço. Aí se vocês tiver o jogo normal aí da Gwen, vocês conseguem ver. É assim. É bem simples. Isso daqui é uma porta, tá? Só que eu pintei tá corta a parede. Ó. Eu peguei essa quem me peça aqui que permite eu colocar sabe? Tipo, aqui eu não conseguia. Como que eu falei aquele dia lá. Agora eu consigo colocar esse item junto com outro item, ó. Tipo, tá vendo aqui? Ó. É esse negócio aqui, ó. vocês não tem como colocar. Eu ativo esse negócio aqui e tem como colocar, entendeu? Então. Ó. Minha casa é assim. Eu deixei ela do mesmo jeito. Coloquei mais negócio aqui. Porque que eu peguei a Gwen Pass. Eu peguei pra mim colocar, né? Tem aqui, ó. Eu até tô pegando um novo aqui. Eu tô pegando esse daqui, ó. Que tem esse pincel. Aqui eu coloquei uma cerquinha, entendeu? Ó. Isso daqui você não consegue fazer. Ih, eu consigo. Ó. Tem uma cerquinha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso daqui é uma porta. Isso daqui é uma cortina. Isso daqui não é uma... Não é uma... Negócio, né? Esqueci o nome. Eu pentei a casa assim porque antes, sabe? Era muito... Uma só cor. E quase que... Essa que me parece eu coloquei os pilares aqui, entendeu? Pra ficar bem legal. Tem o pano aqui. Gente, dê esse like, se inscreve no canal, tá? Compartilha com seus amigos aqui, né? Eu postei um vídeo aí que ia estar em estreia, só que eu não consegui. Mas eu vou tentar. E daí ia ser legal. Pessoal, todos os vídeos que eu postar tiver o chat ao vivo. Aqui tem um negócio. Aqui é mais um banheirinho. Se você quiser que eu faça uma casa linda, linda, mais linda, uma coisa que vocês precisam fazer e ter 100 mil. Isso daqui, ó. 1.800 robux. Mas não vai gastar aí 1.800 robux pra mim fazer uma casa. Trabalha bastante. Que com uma pizza minha eu consigo pegar quase 600, entendeu? Que nível, ó. 25. Pensei que eu tava no 26. Ó, um amigo meu fez uma... Um ovo aqui. Esqueci o nome do cara. É... Vou ver mais o que eu podia. Ah, agora eu fiquei na mão. Ah, sumiu. Ó, aqui tem um negócio que precisa tocar. Aqui também tem mais um. Ó, aqui é assim que é casa. Tem ali embaixo e tem um... Negócio. Vamos subir ali de novo. E a casa em si mesmo ali essa é bem maior do que essa, tá? É porque eu copiei do youtuber lá. Ele ensina... Ele... Isso aqui é difícil de achar. Nem sei como que eu consegui. Mas, tipo, você quer... Essa casa aqui também é tudo do beteiro. E, né? Tem, porque... Eu não vou passar o vídeo que eu, né? Que eu fiz a casa. Mas, se ela é... 200k essa casa. Só a casa minha. Entendeu? É uns 200k. Ela vai te ser 160 e pouco. Só que essa daqui é quase tudo do beteiro. E, mas... Assim, eu não assim queria copiar. Porque eu copiei por causa de aqui, ó. Eu não sei. Mas tem alguma coisa minha? Isso aqui não vem. Eu coloquei. Eu gosto que eu vejo que... Como isso é possível? Aqui tem uma parede. Só que como que sai água aqui dos lados? Oxi. Eu gostei. Porque esse... Por causa de estar aqui. Tem aqui, né? E a sala aqui é bem menor. Mas é que eu sei. Daí eu coloquei aqui, ó. Slom é lento. E se começar com L é rápido. Tipo, você pode passar aqui a velocidade. Isso aqui é. Ah, tá. Pensei que era uma campainha. É isso. Não. Eu coloquei algumas aqui. Mas eu também gostei de estar aqui, ó. Aqui eu achei bonito. E também isso daqui muda de cor, né? Porque de manhã é mais bonito do que a noite. Daí que eu coloquei lá fora. De boa. Não. Sorvete. Eu ia pegar um sorvete. Sorvete. Então, mas se vocês não viram na atualização que veio, tem como você pegar... Não, não é isso. É, tem como você pegar uma bandeja se você pegar muitos itens. Se você apertar ali, some. Mas se você vir aqui, ó. Ó, eu peguei dois. Se eu vir aqui, coloca. Vem aqui e coloca. Isso que é bom quando você faz uma historinha, né? Que você vai em uma festa. Daí você vai lá e... É, gente. Mas eu vou deixar o vídeo por aqui. Não é mais que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha aí com seus amigos, tá? E vamos lá. 300 inscritos aí. Daqui a pouco estamos com 1.000. Daqui a pouco estamos com 1.000, ó. Então, vamos fazer parkour aqui. Eu nem sabia. É, gente. Mas eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau. Fui.